Música Direção Nacional do Transporte Terrestre aplica multa entre a Dolar Atosida, Toatos Lima, para o motorista, Sirane Beasai, Tarifa, Transporte Público. Baseia o decreto-lei número sanulurecional, bararejurua, oronulurecerua, o governo atribuiu na voucher combustível ao operador Sira, transporte rodoviário público e ao território nacional catac, cada transporte retém subsídio combustível litro atosida lima nulo cada fulano. Apoio subsídio combustível nem atua ajuda ao operador de transporte Sira, onde obedece a lei tarifa nhan. O regulamento é o número 2, barra 2003. Apoio worthless, sombra do negocio daha mesma coisa. Apoio subsídio de nascimento ter de meine gargate呆, Como 30 o urmã se gjuta em Ritro milaços da USA, e o bolsoảo col técnico do他ça 5eeeeeeeeeee explained $1. Mas agora sem faço em Ritro milchlagen do foi envisage, a sanção da linha de entrega, linha de cartas de condução, linha de estênica, não temos linha de plato, não temos que ver a Direção Nacional do Transporte e linha de regulamento. A foi em Direção Nacional do Transporte Terrestre, Fahe Volcher, e a lorança nulo resenvalo, fulano julho, tina, rinjurua, ronulo resenrua, para cada transporte público, todo e fulano gostone. Direção Nacional do Transporte Terrestre, Fahe Volcher, Fahe Volcher, Fahe Volcher, Fahe Volcher, Lurico, Nopalapa, Rússia e Município Balcal, também o condutor continua a ser a tarifa. No Rússia e Maliana, é a Bíslima, mas você deu a decisão, também o passageiro será o número de matrícula bisneia. No Nemos, Rússia e Lospalos, se deu a decisão, até aplica a multa. Mas bem, é tempo, o barra, dentro de 70, até o barra, direitamente, ir a terreno. Tarifa no Berasai, Rússia e Direção Nacional do Transporte Terrestre, Bambi Krolete, é díli laran, estudante, sira, selo entre centavo sanulo, todo o sanulo resenlima, no emabai ban, selo centavo, o anulo resenlima. Enquanto, díli bocal, selo dólar hat, díli Lospalos, selo dólar ualo, díli Manatutu, selo dólar ualo, díli Vikeke, selo dólar ualo, díli Aileu, selo dólar ualo, díli Same, dólar ualo, díli Ainaru, selo dólar ualo, díli Suai, selo dólar sanulo resenrua, díli Ermera, dólar tolo, díli Likisá, dólar ualo, no díli Maliana, dólar nen. Dente temo su superpassajero sira, ato informa badente te, banjira condutor sira, haseta rifa, latui regra nebefosai ona. Teresina Leland, Dilma Suzeti, G.M. Dente temo su superpassajero sira... Anbetul P Obrigado.